Galera, hoje eu estou aqui, mas o Cabo aqui está animado. Estou animado hoje. Bora, bora para ali para o canto, bora. Aqui, aqui. Não, não, eu lhe puxo. Aqui é melhor. Vamos para ali para o canto. Ali é melhor desse caso. Por que você quer receber ali? Vamos receber desse caso. É? Vamos receber desse caso. Por que é que você quer receber ali? Porque eu gosto desse. Vamos para lá, bora. Não tem nada de gosto não, caralhão. Vamos para esse caso, né? Agora deu bom. Olha, galera, inventando plantinha, olha. Vamos para esse caso. Não, não vamos para aqui, para essa varandona bonita e abençoada. Não, não vamos para esse caso. Aqui está uma sombra bem boa, né? Chega, cara lambida. Chega para cá. Galera, olha. Eita, como ficou bom. Ficou bom aqui. Agora ficou bom. Vamos receber aqui. Vamos receber aqui. Vamos receber aqui. Vai para lá, vai. Vou ajeitar aqui, mordir esse cara lambida. Nós recebeu uma graninha, né? Quem foi que mandou ela? Você vai mandar abraço para quem mandou? Vou, vou seguir. Abraço para quem mandou, né? Você, você vai fazer o que com o dinheiro? Não sei não. Nunca mais comprei nada, né? Nunca mais comprou nada. Tem um dinheiro sobrando, meu filho. Tem. Ah, você tem um dinheiro, né? Sim, olha que beleza. Nunca mais faltou um dinheiro, né? Que benção, que benção. Que benção, né? Graças a Deus, né? Só não ver o Tiango, né, mano? Vamos ou não vamos? Vamos lá. O Tiango é novo, velho. Diz que só tem 300 anos. E um era velho, esse Tiango, né? Era velho. Olha o irmão daquela série, era? Era. Mas o nome dele era não, era Jordão, era. Jordão? E a sanfona dele está lá lá para comprar? Uma sanfona de 300 anos? O Tiango aguenta 300 anos. Agora a sanfona não, né? Era nova. Hã? Esse homem era velho. Esse dia que não tocava a marca. Esse homem era velho, viu? Olha, morreu lá naquela série. Morreu ou não morreu? Ele tinha, ele tinha, ele tinha, ele tinha esse homem. Tinha ou não tinha? É brabo. Brabo. Agora esse cara não para quieto no canto. Vamos receber, vamos pagar lá. Esse cara. Vou lhe pagar aqui. Esse cara é melhor, né? Aqui. Agora deu bom. Por que que tu falou chegar aqui e tu fica? Vai para lá, cara lambida. Para eu ajustar aqui, vai. Aonde, irmão? Vai para ali, para a beirada. Aqui, alão? Sim. Não, mas para a direita. Aqui, alão. Vamos ver. Aqui, alão? É. Quem falou, nem vinha mais aqui, não foi? Nem vinha aqui mais. Quer que eu venha aqui? É, pode vir. Você já estava com sardade? Claro. Nem viesse ontem, não foi, não foi, não? Olha, galera, ele fica com sardade dele, se eu não viesse. Não, nem viesse ontem. Sei não. Pronto, vamos ficar aqui. Eu vou para aí. Vamos lá para cá um pouquinho. Aí, aí. Vamos para trás. Vamos para trás. Aqui. Não, para trás. Não tem roupa aí, ó. Dá uma ré, uma ré. Aqui. Aonde? Aí, a esse. Para trás. Encosta na parede. Pronto, você fica aí, eu vou ficar do lado, tá? Tá. Mode as coisas da fé. Vamos pagar na linha de casa, vou pagar ali. É? Vou pagar ali. Não, mode as coisas da fé. Fica aqui mais um pouquinho. Aí, aí. Pronto. Olha, agora não saia daqui. Vou até botar o chapéu. Olha, você vai ficar atrás do chapéu. É. Pronto, aí dá certo. Bora lá, mandar um abraço para o povo. Vamos mandar um abraço, né? Vamos. Você vai fazer o que com o dinheirinho? Eu não sei não. Nunca mais tem dinheiro. Só tem um dinheiro na boca lá, né? Sim. Para que serve? Se você for sair sábado, nós compro uns coelhinhos para sair sábado. Para que serve dinheiro? Para que serve dinheiro, né? Para que? Para comprar bolacha, comprar calcinha, comprar calcinha. Comprar bolacha, comprar calcinha. E refrigerante, né? E refrigerante. É muito caro refrigerante, né? É muito caro. É muito... A grande é lá. Tá ali. Aquilo ali é grande. Ela não vai lá? Vou no robo na hora. Vamos mandar um abraço aqui? Um abraço. Vai aí, já, velho. Deixa eu ver aqui. O que foi que mandou? Hinaldo. Hinaldo. De São Paulo. De São Paulo. De Serra Talhada. De Serra Talhada. Ô, meu filho. Sim. Você sabe que o Tiringa foi preso. Eu não soube, não, dessa história, se ele foi preso. Tomou as cachaças lá, não foi preso. Não teve que pagar fiança. E pediu ele lá algum dia? Na cadeia. E foi? Mas pagou fiança. E foi, Alain. Tiringa, vou dar um conselho aqui. Não é me engrandecendo, não. Mas se for beber, leva um motorista mais você, meu filho. Porque você bateu, foi nos correntes. Eu não sou ninguém, não, pra dar conselho. Mas esse daí é um conselho com o bem. Porque é o seguinte. Se você bater numa pessoa, causa um dano que é irreversível. Ele foi preso, foi. Foi. Agora bater no material, bater no carro, bater noutra coisa. Isso daí, alguém ajeita. Agora, se a gente beber e bater noutra vida, aí complica. Mas pode, quem quiser beber, beba. Mas quando for beber, leve o motorista pra ir com você. Aí é só o ouro. Eu aprovo também, quem bebe. Pode beber. Mas cadê que eu bebo, né? Mas só não pode beber direito. Cadê que eu bebo, né? É? Cadê que eu bebo, né? Bora. Bora. É, Inaldo. Inaldo. De São Paulo. São Paulo. Mas ele é sabe de onde? Sim. De Serra Talhada. Serra Talhada, né? É em Londres, Serra Talhada. É Londres, de Talhada. Ela já foi lá. Fui pertinho, fui em Itabira. Ela falou, ela sabia de onde é só. Vi ou não vi? Tantou por ela, velho? Preguntou, não perguntou. Tô, vai. Ó, é, o Inaldo, ele é lá de Serra Talhada, mas tá lá em São Paulo. Ele mandou R$25,00 pra Francisco. Ó, não, é na conta que tu tira, é? É na conta. É do Pix. Ele é casado, é? Quem? Inaldo. É ou não é? Ela já foi na casa dele. Vamos botar aqui, vamos. Raimundo. Raimundo. Sena. Sena. E Raquel. Raquel. Sena. Sena. Do Caná. Do Caná. Chácara. Chácara. Da Lala. Da Lala. Um abraço, galera, do canal Chácara da Lala. É o Raimundo Sena e a Raquel Sena. A Raquel Sena, né? É. É mesmo. Canal. Canal. Chácara. Chácara. Da Lala. Da Lala. Ó, que benção. Obrigado. Ela mandou R$25,00 pra Francisco. E por que ela comprou os carros? Não mandou por quê? Calcinha? Sim. Ela não mandou dinheiro? É. E mandou sabe o quê? Sim. R$25,00 pra botar de gasolina. Você ganhou todo o carro? É? Eu ganhou todo o carro? Não, eu vou botar gasolina no meu carro. E você não botou ainda, não? Não, eu vou botar ainda. E esse trator aí muda mais, não é? E esse trator velho muda mais, não é? É. Tem que botar pra andar, né? É, tem que botar pra andar. Raimundo Sena. Raimundo, paga a gente de casa. É? Vamos pagar a gente de casa. Vamos pagar aqui, cara. Fica atrás do chapéu. Raimundo. Sena. Sena. Raquel. Raquel. Sena. Sena. Canal. Canal. Chácara. Chácara. Da Lala. Da Lala. Mandou R$25,00 pra Francisca e R$25,00 pra eu botar de gasolina no meu carro. Você já botou. Só que meu carro é a diesel. Já botou, né? Já botou, né? Botou, não botou. Obrigado. Só pra ver o Tiago, né? Não vê o Tiago, né? Difícil é o pessoal mandar dinheiro pra eu. Mas eu recebo muito no Pix. A galera manda, faz pagamento no Pix da minha empresa, da minha filha, dos meus pios. Inclusive, quem quiser o WhatsApp pra entrar em contato, pra adquirir com a Matulão, roupa camuflagem, todo tipo de fio, caneta. Só é, olha, mandar mensagem no WhatsApp e dá tudo certo. Vai ser atendido. A gente manda e garante isso em encomenda. Meus produtos são bons? São bons. São bons. São bons. Meus produtos são bons. São bons, né? Francisco garante. É. Seus produtos são bons, viu? Atrás de chapéu, cara lambida. Seus produtos são bons. Atrás de chapéu, cara lambida. Seus produtos são bons, viu? Seus produtos são bons, viu? São bons. Aqui, ó. José. José. Da Silva. Da Silva. A Pinhuna. A Pinhuna. Santa Catarina. Não tem sabor. É? Não tem sabor. Manda um abraço pro cabra, rapaz. Vamos ver, né? Um abraço. José. José. Da Silva. Da Silva. A Pinhuna. A Pinhuna. Santa Catarina. Santa Catarina. Ele mandou sabe quanto? Sim. Vintão. Muito, né? Muito dinheiro. Muito, né? Muito, né? Mandou vintão pra Francisco fazer sabe o quê? Sim. A feira. A feira. A feira. Eu não faço feira. Quem faz feira é só o povo pra ele. Quem faz feira é só o povo. É, é só o povo. E tu não se preocupa não, é? Não, eu não se preocupa porque é só beber de calça. E queijo não é bom. É de queijo é ruim de comer, né? Queijo é vinte? Sim. Queijo é caro. É caro, queijo é caro. Mas queijo é bom. Queijo é muito caro. José da Silva. Da Silva. A piuna. A piuna. Santa Catarina. A piuna. Mandou vinte real pra Francisco fazer a feira. Eu não faço feira não. Hein? Eu não faço feira não. E tu vai fazer o quê com dinheiro? Comprar calcinha e refrigerante. Comprar calcinha e refrigerante. É. É que ele faz minha feira. É que ele faz? Ele já fez nada dele já. Aí tu nem se preocupa. Não. Assim é bom. Eu queria que uma pessoa fizesse minha feira, né? Ela não queria. Ela não queria. Ela nunca mais veio aqui. Nunca mais vinha aqui. Porque ela gosta de eu ver. Quem mais gosta? Tá aqui. Chega, rapaz. Bora. Aymundo. Aymundo. Sena. Sena. Raquel Sena. Sena. Chácara da Lala. O canal deles. E também tem aqui, ó. Olha, carinho. Tudo pra lá, ó. Vão tudo pra lá, ó. Pra sombra, né? É. Uma quentura dessa, né? Sim. Aqui, ó. Hinaldo. Hinaldo. De São Paulo. São Paulo. De Serra Talhada. De Serra Talhada. Quer o dinheiro? Mandaram muito, né? Mandaram muito, né? Olha aqui, Guilherme, ó. Tem que falar só a cabeça, né? Aqui, sim, vai. Só não vou, Tiago. Vamos ou não vai? O Tiago é do Valor. 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 O Valor não tocava mais, não, hein? Tocava ou não tocava? Eu tenho 20. Eu tenho 20, né? Mais 20 dá quanto? O que foi que mandou Valor? O que foi que mandou Valor? E nós não acabei de mandar abraço pro povo? 20 mais 20 dá quanto? 50, né? Errou. Menos 10. Menos 10 é o que? Dá quanto? Diz aí, Alonso. 50 menos 10. 50 menos 10 dá quanto? Dá 80, né? Não. 80 menos 40 dá quanto? 40. Dá quanto? Diz aí. 80 menos 40? 40. 40. 40, né? Pronto, acertou. Acertou. 40 mais 10 dá quanto? 50, né? 50. Acertou. Meu filho tá bom de conta. Dá mais. 50. 50. Mais 10 dá quanto? 40, né? Poxa, você tá votando, né? 50 mais 10 dá 60. 70, é? É. 60. 60, né? E 60 mais 10 dá quanto? 40, né? Não. Lá tu tá garrando o carro, é? No carro. Você não tem não? Tem não. E agora pô, dá um dinheiro. Vai me dar o dinheiro? Você não tem não. Vou contar aqui. Aí eu conto a musguinha, né? Eu conto a musguinha, né? Vai querer qual? Vai querer qual? Eu gosto muito. Não, você não tem em casa. Como é que vai tá garrando o carro? Você viu se eu tenho dinheiro em casa? Eu sei se eu tenho dinheiro em casa, é cachorro. Venta top, tem. Cachorro, venta top. Não dá quanto? Quer quanto? Quer quanto? Sabe eu ver o Tiango, né? Não ver o Tiango, né? Não ver o Tiango, sabe? Ui! Não ver o Tiango, sabe? Hein? Não ver o Tiango, sabe? Você vai me dar o dinheirinho? Eu não sei não, seu duro. Não sei. Mas eu não ver o Tiango, sabe? Tu quer esse dinheiro pra quê, Brasil? Tu quer esse dinheiro pra quê, Brasil? Tu não compra nada desse dinheiro, Brasil. Tu não compra nada desse dinheiro. A feira já tem que ir para isso. É, sabe não ver o Tiango, né? Vai me dar, quer esse? Ele não vai me dar mais não, não vai me dar mais não, é? Ui! Vai me dar mais não? Ui! Você gosta de dar o Tiango, não? Só não ver o Tiango, não. Você gosta de dar o Tiango, não? Ui! Só não ver o Tiango, não? Vamos, Ui, não vai. Só tu vai ir pra nós vir. Pega teu dinheiro, vai. Tu vai ir pra nós vir. Você tá doido, não. Bora, 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 pra tua casa, bora. Vamos cantar a música. Vai cantar agora, hein? Só não ver o Tiango, não. Bora cantar, bora. Não ver o Tiango, sabe? Vamos, não vamos. Fala aí, o Tiango é meu, é? É ou não é? É eu. Galera, agora... O homem lhe deu é seu, não é amor? Se o homem lhe deu é seu, não é? Se o homem lhe deu é seu, não é? É o homem é manta, não. É brabo, hum? Bora cantar uma música pra animar? Vamos. Olha lá. Aquele homem é manta. Aquele homem. Vamos amar aquele homem? Mas aquele homem. Vai. Vai, bichinho. Vai, bichinho. Vai, bichinho. Vai que tu vejo. É o que teu, aquele homem. Vai. O homem tem dono. Homem tem dono. Ele tem uma coisinha, ele tem uma coisinha pra tu, vai. Vai. É o que? É espingaria, velho. Vai. Vai, vai, toca, vai. Guarda, guarda. Parra ou não faz? Galera, um abraço pra você que manda um mimozinho pra Francisco. Muito obrigado. Quem quiser mandar, pode mandar mensagem no meu zap que dá tudo certo. A gente sempre entrega a Francisco e faz uma resenha, diz o nome do pessoal que mandou. Manda abraço e é só ouro. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Vamos ou não vamos? Começou no top bônus. Olha lá, o Tiango é novo, velho. Agora aí tem dinheiro. Olha o bolão, velho. É novo, Tiango. É novo, velho. É novo. Agora aí tem dinheiro. Não tem dinheiro, velho. Olha o bolão aí. O que vale é a felicidade de Francisco e o resto é resto. Às vezes tem gente que fala mal e mais. Como eu digo, o resto é resto. E quem dá ouvido a resto é resto também. Infelizmente, né? Um abraço. Fique com Deus. Vem pra luz. Tamo junto.